Oi, meninas! Olha eu aqui de novo, né? Meninas, eu vim aqui falar pra vocês, né, de uma dica, né, já tem no canal essa dica, é que eu postei nos stories do Instagram lá do canal, o Instagram chama canal.iarinha.nascimento. Na descrição do vídeo aqui embaixo, né, tem o link, né, do Instagram, tem o link do grupo do Facebook, também vou deixar o link da dicas de cuidados que você pode estar imprimindo num jeito mais fácil, né, ou copiando, né, não tem como editar. Já tem vídeo no canal Ensinana, onde você pode também imprimir lá no grupo do Facebook. Então aqui, ó, a caixinha de acetato, creio que a maioria de vocês conhece, né, a caixinha de acetato da Set Place, essa aqui é a PX3, também na descrição do meu vídeo tem o site da PX3, na verdade tem todas as minhas parcerias, né, esse modelo de sapatinho também, já dei dicas de como fazer aqui no canal, é o modelinho All Star, né, de cano alto, aí eu colo um lacinho aqui, as tiarinhas, né, esse aqui é um kitzinho, e aqui, ó, é essa dica de cuidado que vai dentro da caixinha. Quem faz pra mim essa dica de cuidados com esse papel é a parceria Cliques Etiquetas, né, ela já faz num tamanho certinho pra ficar aqui, ó, todinha no fundo da caixinha de acetato. Deixa eu tirar aqui pra poder mostrar pra vocês, ó, ela faz aqui o tamanho certinho, né, e cabe já dentro da caixinha de acetato. No link que eu vou deixar disponibilizado pra vocês, não é no tamanho da caixinha de acetato, é num tamanho antigo que eu fazia pra pôr umas caixinhas minhas antigas, tá? Eu não cheguei de editar pra fazer certinho no tamanho da caixinha de acetato, porque já temos aí a Cliques Etiqueta que faz, tem essa parceria e faz, né, e vende, então aí eu deixei do jeitinho que tava no modo antigo, né, aí quem quiser, assim, nessa forma, edita, ou se caso não consiga editar, pode tá comprando com a Cliques Etiquetas, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links certinhos, é só você clicar no cantinho aí, se você não sabe onde é a descrição do vídeo, pergunta pro filho, pergunta pra Nora, pro neto, né, às vezes até o esposo já sabe aí onde que é, onde aperta pra você ver a descrição dos vídeos, tá certo meninas? Um beijão, fiquem todos com Deus e até mais!